Música Primeiro-ministro do seu grupo Alto Nível, Neberralo Analisa, Vassetor Justiça, tu apresenta recomendações concretas. Grupo Alto Nível, Neberralo Relatório, Análise, Vassetor Justiça e a segunda-ne, a sorumal o primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão. Já foi um encontro, coordenadora Grupo Trabalho Reforma Setor Justiça, Lúcia Lobato Ateten, e a sorumal o primeiro-ministro do seu governo, o seu equipo, que apresenta recomendações concretas. No ralo Relatório Badak, no governo Birela Otuir, o de ralo Reforma para Justiça e Timor-Leste, e o livro Atuhadia, no ralo com o Leibalo, Neberra Condiz, o situação em Timor-Leste. Portanto, o grupo Ida Neber apoia, governo, ato, prepara, recomendações concretas, Hala Nusama, Kau, governo, Bele, Hahu, Fó, Política Reforma da Justiça, Hahu, Rousi, Dannebê e Situ, Kabaidanebê. Portanto, então, de Dersani, a mim, revivam, ato sorumal o primeiro-ministro, o primeiro-ministro Uso Katagato apresenta recomendações concretas, o relatório NARUC, a carga de recomendações concretas, e a recomendação para curto prazo, o governo tem que ralo quedas, e nós temos que irmos a recomendação para médio prazo, e nós para longo prazo. Portanto. Além de Neber, o grupo Neber, se assoruma o presidente da República, no parte relevante, Sira Otu e a Semana Icus Fula, o direto em recomendação Sira, Moloca apresenta o primeiro-ministro. Grupo Alto Nível, se assoruma o presidente da República, e a Timorwan, no moça academista na Ida-Rusi Coimbra, no perito na Ida-Rusi Nações Unidas. Santina de Jesus, marido da Costa, Xiamen.